Que Deus lhe abençoe grandemente a sua vida. Obrigado mais uma vez pela participação conosco, nós unidos na mesma fé. A Palavra de Deus diz, Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Proverbos 8, 17. Hoje vamos meditar sobre o Salmos 22, que tem o tema de O Messias sofre, mas triunfo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras dos meus bramidos? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaste nossos pais, confiaram, e tu os livastes. Tu, Ulivar, a ti clamaram, escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou um verme, e não homem, ou próprio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estenderam os lábios, e maneiam, Cabeçam dizendo, confiou no Senhor que livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sob ti fui lançado, desde a madre, tu és o meu Deus, desde o meu ventre e da minha mãe. Não te alongas de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros, e bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água que derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cerca, derreteu no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco. A língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó do morte. Pois me rodearam, cães, o ajuntamento. De malfeitores me cercou, travassaram-me as mãos e aos pés. Poderia contar todos os meus ossos, e eles vêm e me contemplam. Reparem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me a minha alma da espada, e a minha pedileta na força do cão. Salve-me da boca do leão, sim, ouviste-se, das pontas dos bois selvagens. Então declararei ao teu nome, os meus irmãos, louvar-te no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai todos vós, semente a cor, glorificai, temei todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abobinou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou ou ouviu. O meu louvor será de ti, na guarda, congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão aos senhores que buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se levarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a sua face, porque o reino do Senhor, ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos, comem e adorarão. Todos os que descem ao pó, se prostarão. Perante a ele, nenhum poderá rever. Viva a sua alma, uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fizer. Então, Senhor, nesta madrugada, eu cramo o teu santo nome. Eu apresento a vida de cada um. Eu intercedo através deste meio de comunicação, Senhor. Sabendo que esta palavra será direcionada para todos aqueles que necessitam. Pai querido, que uma obra comece na vida desse irmão que entrou nesse vídeo agora. Pai, que o teu poder, que a cura, que o milagre, Pai, que aquilo que estava dando errado, comece a dar certo. Pai, que a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia, esteja sobre a vida de cada um. Pai, de madrugada te buscando. Tendo a certeza de uma experiência nova no decorrer desta série. Pai, que cada um que participar, encontre força, Senhor, para estar conosco. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso.